Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Tomara que vocês estejam bem também. Hoje eu tô feliz porque eu vim aqui pra abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu! Tô louco de feliz, louco de curioso, tô com um estilete lembendo de vontade de cortar as caixas. E o que que tem aí dentro? Nossa, hoje eu tô curioso, meu, de verdade, fubá. Todo dia eu tô, mas hoje parece que eu tô feroz de curioso. E eu fico louco de agradecido de saber todo o carinho que vocês têm por mim, de vocês mandam presente, de vocês me assistem, de vocês que deixam coraçãozinho, de vocês que comentam, de vocês que só assistem e não tá escrito, não tem carinho nenhum, não, querido. Vocês correm atrás porque vocês estão muito jaguara demais. Isso não é vida. Vocês tratam de melhorar a situação aqui. Eu tô por aqui, tem hora de ter gente que vem aqui, só assiste e vai embora. Mas vocês que são louco de carinhoso, que me assiste e faz tudo certinho, de papel passado, esses daí é o amor da minha vida. Então muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Gente, vamos começar a abrir as caixas aqui, ver os presentes que vocês mandaram, mas antes de abrir, se inscreva. É muito importante que quem não tá inscrito no canal ainda se inscreva pra ajudar o canal a crescer. Que aqui não é capim, querida, pra tá crescendo sem nada, do nada e por nada. Se inscreva. Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês, gente. O celular chega a pererecar assim, ó. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos abrir os presentes. Primeiro, fubá, esse daqui, ele é da Glória. Deixa eu ver que lugar que a Glória é. A Glória é de São Paulo, São Paulo. Vamos ver o que a Glória mandou aqui? Ai, senhor. Vamos ver o que é, fubá. Já tô louco de curioso aqui. Quero aí. Deixa eu ver o que que será. Cortar mais essa beira. O que será? Ai, fubá, primeiro uma cartinha. Espera aí. Nossa, tem um negócio diferente aqui já. Que tá aqui dentro. Espera aí eu já mostro. Olha, o cartelzinho tô cheio de florzinha. Olha que belezinha. Daí aqui, tá escrito assim, ó. São Paulo, 5 de agosto de 2022. Oi, fubá. Te amo muito. Se você morasse mais perto, ia apresentar meu filho pra você. Você é o genro que eu gostaria de ter. Ai, que chique. Estou lhe mandando umas tâmaras para adoçar a sua vida. Beijos, Glória. Ai, que chique, gente do céu. Olha a tâmara que ela mandou aqui pra mim. Tâmara não é aquela fruta lá da cidade do Aladim? Não era aquilo que ele comia? Ai, que cheiro gostoso, essa tâmara. Tâmara parece o nome de fia de gente rico, né? Tâmara, vá se banhar para o jantar. Tá vendo, ó? Tem que ficar pro vídeo experimentando as coisas. Vocês já comeram isso? Vou me sentir a Jasmine comendo essa fruta aqui. A Jasmine depois que o Jafar pegou e deu uns tapas na cara dela, né? Pra ela prender. Glória, um beijo no seu coração. Tô louco de vontade de comer essas tâmara aqui pra ver o sabor que tem. Tô curiosíssimo. E umbrigadíssimo também. O próximo, fubá, é uma cartinha da Vânia. A Vânia é de ouro fino paulista. Será que fica isso, Senhor Jesus? Vamos abrir aqui pra nós ver? Nunca ouvi falar sobre essa cidade? Pera lá. Olha, veio um... Uma foto aqui, tá escrito. Catarina, filha, morena, Erika, neta, loira e Vânia, mãe. Grupo de risco. Tá escrito aqui. Daí, ó. Veio o desenho da Pantera. Vocês conseguem ver aqui, gente? E aqui tá escrito assim. Chupadim no couro, jaguara. Fubá, na carta tá escrito assim, desse jeito. Ribeirão Pires... É Ribeirão Pires? Será que eu falei certo naquela hora? Ah, não. Aqui na carta não tava escrito. Ribeirão Pires, 7 de junho de 2022. Boa noite, meu querido fubá. Espero que esteja bem. Tenha fé que sua lente vai dar certo. Ah, já rodou, querido. Não acostumei. Ai, fubá, eu tentei, tentei, tentei. Mas eu não consigo acostumar com a lente. Parece que eu não enxergo direito. Ficou... Ai, muito estranho demais. Não sei o que eu vou fazer. Tô desesperado. Que custou caro, né? Eu, minha filha e neta, até choramos quando você abriu o nosso presentinho. Foi de coração. Espero que a mãe e a Pantera estejam bem. Não deixamos de se seguir e perseguir no YouTube e no Instagram. Tá vendo, gente? Se eu me persiga no Instagram, não custa nada. Tá todo mundo perseguindo, só falta você. Daí tem toda a carta aqui. Vocês sabem que uma hora eu leio pra vocês. Eu leio de ler. Dá um beijo na mãe, na Pantera e principalmente pra você. Minha neta está te mandando uns desenhos. Ah, adorei o desenho aqui. Mil beijos. Vânia, Érica e Catarina. Observação. Queremos mais vídeos das peludas e dos seus amigos. Pode deixar que em breve vai sair. Só espera chegar o calor, menino do céu. Colocar a roupa de mulher no frio chega a congelar essa biquina da gente. Não dá certo. Catarina, Érica e Vânia. Um beijo do coração do seis, viu? Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por me assistir aqui. Deus abençoe, esteja sempre junto comigo, viu? O próximo, Fubá, esse daqui, ele é da Samaya. Será que é esse assim que fala? De Cruzeiro, São Paulo. Vamos ver o que ela mandou aqui. Ai, curiosidade. Espera lá, já abre. Nossa, tem um monte de coisa aqui, Fubá. Espera aí. Primeira cartinha. Espera aí. Não, esse aqui é o desenho. A cartinha está aqui. Já mostra os desenhos. 5 de agosto de 2022. Oi, Fubá. Como vai você, sua mãe, Dona Eva e a Pantera? Saudades. Aqui, a Beatriz, da cidade de Cabo, em inglês, pronuncia Caiu Pitão. Isso é assim que fala? Escreve Capetão. Ah, Capetão. É só falar que ela é um tinhoso grande, né? Capetão. Estou mandando pela amiga Samara umas coisinhas daqui da África do Sul. Ai, que chique. Hoje está 6 graus. Aqui é uma cidade linda. Põe no Google, você vai amar. Eu quero te dizer que logo faço todos te seguirem. Minhas amigas Chaísta, Helena, Samara e minha filha Salma e Gigi. Você traz muita alegria. Venha passear aqui. Daí tem toda a cartinha aqui. Vocês sabem que qualquer hora eu leio pra vocês, né? Daí aqui, Fubá, tem um desenhinho aqui, ó. Do cachorrinho e do gatinho. E aqui estava escrito, carta para o mais amado youtuber do mundo. Ai, obrigado, gente do céu. Daí, Fubá. Aqui tem os desenhos. Olha que bonitinho. Tem um monte de gente aqui. Tem os bichinhos em cima. Daí aqui está escrito, oi, Fubá, amigo, love you. Fubá, são muitos. Daí tem os presentinhos aqui, Fubá. Deixa eu mostrar pra vocês. Eles mandaram esse Kinder Ovo pra mim ter uma surpresa hoje. Se Deus quiser, não vai ser uma conta de luz nem de água que está aqui dentro. Olha que se começava em conta no Kinder Ovo, querida. Daí o mundo está virado avesso mesmo. Daí aqui, ó, o panfletinho da cidade desde Capetão. Tem um monte de coisa aqui. Ai, depois eu vou dar uma olhada. Daí, Fubá, eles mandaram. O que será isso? Será que é chá? Ai, é chá. É o chá finíssimo de outra língua, que eu não estou distinguindo. Eu sei que é de limão, parece, porque tem o desenho do limão aqui. Eles mandaram também esse daqui, que eu não sei o que é. Eu vou tirar a saber, Fubá. Será que é de comer? Será que é carne de avestruz? Tem um desenho de avestruz aqui. Nunca comi carne de avestruz? Essas são biquínias de avestruz assadas, né? Cozita no sol do deserto. E tem esse daqui, Fubá. Ai, esse aqui é um miojo. Miojo diferente, que eu nunca vi na minha vida também. Gente, vai ficar o vídeo experimentando as coisas. Eu vou experimentar tudo. Nossa, hoje vocês estão arrasando experimentando as coisas, né? Minhas ombrigas já estão batendo o tambor, assim, ó. E ando pra cima, ver o que que vem. Beatriz Salmi Gigi. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por estar aqui comigo. Obrigado por lembrar de mim, viu? Vocês são um amor. O próximo, Fubá, é esse. Opa, garreira. Ele é da Marilanda, de São Paulo, São Paulo. Vamos abrir aqui, Fubá, ver o que que a Marilanda mandou. Tá abrindo aqui, Fubá. Calma aí. Tá abrindo. Só passar o estilete aqui. Nós já vamos saber do que que se trata. Vamos abrir a porta da esperança. Deixa eu colocar pra cá pra nós ir puxando. Esse daqui, Fubá, é pra Pantera. Vamos abrir aqui pra ver o que que é. Espera lá, Fubá, lá. Ó, veio esse negocinho aqui. Tá escrito ultramacios. Um é sabor de carne de panela e um sabor de costelinha. Como estamos. Pantera comendo até as coisas macio. Pra quem até esses dias tava comendo um osso de boi que não começava nem a carregar lá na casa da mãe. A hora que ela pegava o osso de boi com a boca, ela empinava pra frente. Esse daqui, Fubá, é pra mãe. Esse daqui, ó, para a querida Jané. Vovó Marilanda. Ai, gente do céu. Vou ver o que que é aqui. Espera lá. Ai, que curiosidade. Nossa senhora de joia. Mas, gente. Olha isso daqui, quer ver? Olha esse colar finíssimo de cobra, Fubá. Não lembrou a sua vizinha? Olha, coloca aqui assim, ó. Ninguém diz. Daí tem o bracelete de cobra também. Eu vou me sentir uma cascavel pura. Olha lá. Que brilho. Que primor. Ó, daí tem o anelzinho de cobra também. Tem o brinquinho, Fubá. Olha, que maravilha, gente do céu. Vou me sentir logo de poderosa. E esse daqui, ó. Ai, Fubá, vocês mandaram dinheiro. Mas não precisava. Precisava sim. Como que não precisava? Tá cheio de conta aqui. Mandou cem real. Ai, gente. Obrigado. O que eu posso fazer? O que eu posso falar, né? Muito obrigado. Daí, Fubá. Aqui ela mandou também, ó. De vovó Marilanda para o melhor youtuber, Fubá, querido. Ai, gente. Fico tão feliz de vocês acharem que eu sou o melhor youtuber. Vocês também são o melhor inscrito que existe. Nunca imaginei na minha vida que um dia alguém ia achar que eu era o melhor youtuber. Pera, vou abrir aqui pra lá e ver o presente, Fubá. Ai, que chique. Olha, Fubá. Um caiaque. Vamos ver aqui. Deixa eu sentir o cheiro disso aqui. Eu não conheço o cheiro desse. Pera aí. Ai, que cheiro gostoso. Hum. Como estamos, olha. Ai, cheiro maravilhoso mesmo, Fubá do céu. Deu o corporal desodorante. Ai, não tem a coisa mais gostosa na vida da gente. Depois que você trabalhou o dia inteiro, que nem uma cadela, sofreu. Suspirou, gemeu e chorou. Você chega na sua casa, você toma aquele banho. Depois você passa um perfuminho e fica bem com a perna esticada. Quem não tem criança, né? Quem tem criança já viu. Eu, como eu não tenho criança, que eu tenho o útero virado, eu posso esticar a minha perna. Marilanda! Um beijo no seu coração, minha querida. Obrigado, viu, pelos presentes. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Obrigado por estar sempre junto comigo aqui, viu? Você é um amor. Ai, que perfume gostoso. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada, Fubá, como quem não quer nada. Fuste, bomba, fuça-se. Traga sua vizinha, traga vizinho, traga parente, traga gente que passar na rua eu tô aceitando. Traga aqui pro canal. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assistam um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. O mais importante, nós tá junto aqui, eu fico logo de feliz, tá bom? Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.